Olá querido amigo, querida amiga, graça e a paz do Senhor Jesus, verdade mentirosa, será que pode existir uma verdade que é mentirosa? Bom, é isso que a gente vai ver agora na Bíblia, uma verdade, mas que tinha um intuito de mentira, tem coisa estranha por aí, abra sua Bíblia se você puder, no livro de João, no capítulo 12, no versinho 5 e no verso 6, que diz o seguinte, porque este perfume foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários, ele falou isso não por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro que costumava tirar o que nela era colocado, aqui nós estamos falando de Judas, que quando aparece aqui a Maria, irmã de Lázaro, que quebra aquele vaso de um guento de perfume nos pés de Jesus, simplesmente diz assim, não, isso aí valia 300 denários, um denário era o trabalho de um dia de trabalhador, ou seja, quase o salário de um ano inteiro de uma pessoa ali num perfume, e aí ele falou, isso deveria ter sido vendido, deveria ter sido dado aos pobres, é uma verdade, realmente, o perfume ele teria uma serventia muito maior se pudesse pegar esse recurso e dar para os pobres, mas o intuito dele era outro, e aí que está a meditação de hoje, a pessoa fala a coisa certa, ou faz a coisa certa, mas ela tem uma intenção totalmente diferente por trás, você já viu gente assim? já viu pessoas que agem dessa forma, dessa maneira, que fazem a coisa certa, mas pelo motivo errado, é por causa desse tipo de atitude que tem aquele chavão popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio, a gente tem que fazer a coisa certa, falar a coisa certa pelo motivo certo, e quando isso ocorre, existe harmonia entre intenção e ação, entre intenções, hábitos e palavras, e é essa harmonia que Jesus Cristo quer para você, eu e você devemos evitar ao máximo qualquer tipo de contradição nesse sentido, a gente falar uma verdade, mas na verdade o que a gente está realmente querendo é outra coisa, cuidado, cuidado, para que isso não seja uma prática na sua e na minha vida, um grande abraço a você, compartilhe esse vídeo, o poder de Deus unido ao esforço humano, um grande abraço a você, fique com Jesus e vamos juntos orar, bondoso Pai que estás nos céus, obrigado pela graça, obrigado pela vida, pela saúde, nos ajude a estarmos na tua companhia e presença, em nome e por amor de Jesus, amém. E lembre-se sempre amigo, Deus é sua força e fortaleza, e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Amém. Amém.